Olá pessoal, mais um Esse Cara Sou Eu Vou contar pra vocês um pouquinho de como eu vejo a vida, de como eu acerto Eu fui atleta e se você quiser saber como é que eu trago esse conhecimento, essa vivência esportiva Pro meu trabalho, pra minha vida, é só assistir o vídeo Mas antes da vinheta, dá o seu joinha, curte, compartilha, se inscreve no canal, ajuda a gente Tá bom? Então não precisa, volta a vinheta Bom dia, boa tarde ou boa noite Sou Adriano Amaral, fisioterapeuta especialista em dor, hérnia de disco, lesões neurológicas São mais de 30 anos, reconhecimento nacional e internacional Vem trabalhar com a gente, vem me conhecer Bom dia, boa tarde ou boa noite Sou Adriano Amaral, saúde e fisioterapia, aqui no canal Mais um episódio, Esse Cara Sou Eu Bom, pra quem não me conhece e o objetivo desses vídeos Esse cara sou eu, pra que as pessoas me conheçam melhor e saber como eu ajo, como eu espero, o que eu busco Bom, eu fui atleta, fui nadador, sempre tive muita facilidade esportiva Mas fui nadador de alto nível Apesar dessa altura de 1,75m Mas até os 17 anos, o tamanho não é uma coisa que influencia tanto na natação Depois disso realmente já influencia Mas não vem ao caso, o que vem ao caso é que Dos meus 8 aos meus 18 Eu fui atleta, foram 10 anos Treinando Segundo a sábado Num dia pouco, nós andávamos 4 mil Alguns dias 10 mil, às vezes 12 treinos no dia Então Isso te dá uma coisa chamada Disciplina Isso te dá uma coisa Que você nunca tá sossegado com o seu desempenho Você quer mais Você busca mais Você se esforça mais E eu, dentro de mim, sempre acreditei que Não existe o meu recorde O meu recorde, ele é o próximo passo a ser batido Então eu sempre fui assim, né Senão os recordes não cairiam Esportivamente Fisicamente, emocionalmente Então você nunca pode estar acomodado Satisfeito Você tem sempre que querer um pouco mais E isso me faz, né, olhar Eu vou falar pra vocês que hoje Num mau dia Eu faço uma sessão melhor Do que eu fazia há 10 anos E há 10 anos Num mau dia Eu fazia uma sessão melhor Do que há 20 anos Então O bom É que hoje A minha Idade Não diminui a minha performance Muito Pelo contrário A minha idade A minha experiência A sabedoria Elas melhoram a minha performance Né, diferente de quando você tá nadando Mas vai ficando mais velho Vai ficando mais difícil De você atingir o ápice E agora não Então hoje eu me cobro mais Eu faço uma sessão melhor Eu executo uma terapia melhor Então se você pegar um paciente meu De 30 anos Como a Simone Bruneri De 25 anos Como o Salvador São pessoas que eu tenho contato Até hoje A minha sessão hoje É muito melhor Hoje eu tenho mais recursos Eu tenho mais conhecimentos Mais pacientes Né E eu uso isso Bem de mim Né Se não acomoda E continua fazendo a mesma coisa Então por exemplo Se não me engano Há 7 anos atrás Não tenho quase certeza Foi em 2015 Eu publiquei o protocolo Pra Air Legitismo Foi aprovado Publicado Hoje você usa esse protocolo Sinceramente Não Ele tá muito melhor Do que era quando eu publiquei Eu uso ali Né Vamos falar Uns 70% Mas tem uns 30% a mais Que é algo que eu busco Que eu consigo Que quando eu fiz Quando eu montei A sequência Né Aqueles recursos não existiam Então hoje eu uso muito LED terapia Não tinha isso Tá É De lá pra cá Eu já fiz alguns novos cursos Então eu tenho Mais conhecimento Então algumas coisas Foram agregadas Algumas manobras Foram suprimidas Né Então Você põe a mão Dois dedinhos pra baixo Um dedinho pra cima Você roda um pouquinho Você aperta um pouquinho mais forte Um pouquinho mais fraco E isso A cada dia A cada momento A cada minuto Eu venho melhorando Por quê? Porque isso vem lá da minha infância Da minha juventude Né De Melhorar Eu nunca acomodo Pois paciente deu certo Beleza Pois paciente Não deu tão certo Por quê? É Então eu tô voltando De um paciente agora Lendo sábado À tarde E eu tô Me questionando E colocando Aí ele fez uma pergunta Se vai viajar Ou tá bom Antes Eu simplesmente falei pra ele Vai E vai tá Acabou Tá Obrigado pessoal Com essa eu me despeço Se você chegou até aqui Um pouquinho da minha família Das pessoas que eu mais gosto Duas coisas importantes Na minha vida A minha família E a sua saúde Eu vou lutar Como nunca Por isso são Trinta anos na luta E eu não faço bem Eu faço ótimo Eu faço com amor Até a próxima